O importante é ser feliz. E ainda mais com essa boçura toda aqui da Doce Torta. Essa maravilha toda que o seu xalão oferece pra gente aqui, pra gente oferecer pra você daí de casa. E quando o telefone tocar, não diga alô, diga Doce Torta, tem alguém na linha, diretor? Eu vou falar, hein? Fala aí. Alô! Doce Torta! Uhul! Ganhou, Fia! Fala de onde, Caboca? Fala do creche. Como é teu nome? É Geila. Sheila? Sheila! Feito, manda um beijo pra Sheila. Ah, Geila? Geila! Fala com a produção, Geila. Um grande beijo pra você. Beijo pra todos aí do Crespo. Um beijão pra todos vocês. E a gente já vai, né? E a gente já vai, amanhã se encontra novamente, né? Ah, acabou. Beijo, gente. Bate aqui, bate aqui. Errou, errou. Tchau, pessoal.